Se eu pudesse te beijar Tenho um segredo dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo, que te quero Eu tenho medo que não me aceites Por isso é que vivo tão calado em desespero Eu não consigo ganhar coragem Mandar mensagens, estou a enroquecer Eu não consigo abrir meu peito Eu não aceito, estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Oh 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 Não me queiras, falta a coragem por te dizer que te amo tanto Eu não consigo ganhar coragem, cantar mensagem, estou a enlouquecer Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, pra seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar A CIDADE NO BRASIL